Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 15, versículo 2, do ponto 1. Um mar de vidro misturado com fogo. Diz assim o versículo. E viu um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as atas de Deus. Bom, então vamos comentar. Nesse texto, João viu um mar de vidro misturado com fogo. Tudo indica que essa é uma visão da igreja, e também os que saíram vitoriosos da besta, ou seja, aqueles que morreram durante a grande tribulação. O comentário diz, o mar de vidro misturado com fogo representa a igreja arrebatada antes da grande tribulação. E os que venceram a besta são os martirizados durante a grande tribulação. O mar de vidro misturado com fogo fala da capacidade da igreja arrebatada para participar do juízo, simbolizado no fogo. Um dos símbolos naturais do fogo é o juízo. Então, fala da capacidade da igreja arrebatada para participar do juízo, simbolizado no fogo, sobre o exército do anticristo. Que nós sabemos, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, está descrito claramente que Jesus se assenta em trono, e alguns se assentam com ele para julgar. Não pode ser os anjos. Os anjos, eles não podem pregar o evangelho e eles também não poderão julgar as nações. Eles não sabem o que é arrependimento. Eles não têm esse conceito de justiça do arrependido. Então, a igreja de Jesus é que vai estar sentando-se em tronco com Jesus Cristo. Então, esses que vão estar julgando é esse mar de vidro misturado com o fogo nesse momento. O comentário prossegue. A igreja já possui corpos incorruptíveis e eternos. Os que saíram vitoriosos da besta ainda aguardam a ressurreição no início do milênio, quando receberão os corpos incorruptíveis. Ou seja, são duas multidões. E qual a diferença dessas duas multidões? É exatamente o corpo incorruptível. A primeira multidão, ela já está com as suas vestes eternas. Ela recebeu no momento o arrebatamento da igreja. Já a segunda, só é dito que eles saíram vitoriosos da besta. Mas, eles ainda não receberam o corpo eterno. Aqui, nesse momento, nós estamos estudando pelo que percebemos. Os últimos meses da grande tribulação. Foi assim desde o capítulo 14, quando vimos a simbologia da colheita do trigo e da colheita da uva. Era um intervalo de sete meses, mais ou menos. Então, aqui devem ser os sete últimos meses da grande tribulação. Eles vão ressuscitar no início do milênio. Essa multidão que venceu a besta. Apocalipse 20, versículo 4, diz... E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram devolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Ou seja, você tem aqui a explicação das duas multidões do capítulo 15, versículo 2. Aquele com um mar de vidro misturado com fogo, ele está assentando-se em tronos com Jesus para julgar. Está lá, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então, no plural, está tratando de Jesus e da igreja. Como eu disse, não pode ser os anjos. Então, está no plural. Então, Jesus acompanhado da igreja. Bom, além desses que assentaram-se nos tronos, João vê as almas daqueles que foram devolados pelo testemunho de Jesus. Ou seja, explicando também o capítulo 15, versículo 2. Porque ali ele viu uma segunda multidão que saiu vitoriosa da imagem da besta, do seu sinal e do número, do seu nome. Então, aqui estão a igreja arrebatada e a igreja martirizada durante a grande tribulação. O comentário prossegue. No início do milênio, só lembrando que o milênio, ele inicia quando termina a grande tribulação. Então, no início do milênio, o mar de vidro misturado com fogo é a igreja arrebatada, assentando-se para julgar as nações e os que venceram a besta. João diz que viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Ele vê aquilo acontecer. Por isso, dá-se no passado, né? Viveram. Tá ok? Mas, então, o mar de vidro misturado com fogo é a igreja arrebatada. E aqueles que venceram a besta, eles vão ressuscitar agora e vão reinar com Cristo. Mas, nesse momento, no início do milênio, eles não se assentam em trono. Se assentam em trono aqueles que foram arrebatados. O comentário prossegue. Apesar de o apocalipse apresentar duas bestas apoiando o dragão, normalmente fala no singular, pois a besta que sobe da terra aparece após a besta que sobe do mar. E, assim, ela parece ser um poder político secundário. A besta que sobe do mar, ela traz uma herança de todos os modos antigos, Babilônia, Térsia, Grécia, podemos dizer até Egito, a Síria, todos eles, de alguma maneira, estão representados nessa besta. A partir da Babilônia é certo, porque o Apocalipse capítulo 13, nós estudamos, mostrou a besta e ela tinha características de um leão simbolizando a Babilônia, tinha características de um urso simbolizando a Pérsia e tinha características de um leopardo simbolizando a Grécia. Então, todos estavam representados ali naquela visão. Então, essa é, de uma certa maneira, a besta, vamos dizer, mais poderosa, mais antigo. Eles estarão em pé de igualdade, segundo a Bíblia. A segunda besta vai exercer o mesmo poder da primeira. A primeira besta, sem sombra de dúvida, é o Império Romano, porque quando nós combinamos com Damião VII, nós observamos esses mesmos animais, e formando a quarta besta. Então, claramente, a besta que sobe do mar, são essas nações antigas contadas na Bíblia. E a besta que sobe da terra, tudo indica que se trata da China. Ela falava como dragão, o dragão é o animal que verifica esse povo, e essa besta, então, tudo indica ser a China, até porque era chamada de uma besta escarlata. Prosseguindo no comentário, eles tinham as harpas de Deus. A harpa é um símbolo do louvor que reflete uma adoração perfeita. Ela aparece três vezes no Apocalipse. Bom, vai aparecer, claro, aqui na adoração perfeita, que a igreja, e até aqueles que foram martirizados, mas ainda não ressuscitaram, estarão prestando a Deus um público perfeito, um louvor perfeito. Bom, sobre as vezes que aparecem as harpas. Primeiro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos estavam com o livro selado com sete selos. Veja Apocalipse 5, 8. E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aqui, falando desses vinte e quatro anciãos, ou desses vinte e quatro homens tementes a Deus, claro, está falando também de um louvor perfeito. A harpa aparece também em Apocalipse 14, versículo 1, quando o cordeiro aparece com cento e quarenta e quatro mil no Monte Sião. Veja Apocalipse 14, versículo 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão e uma voz de arpistas que tocavam como a sua harpa. Lembrando que os cento e quarenta e quatro mil estão se tratando de um grupo de israelitas que aceitam Jesus durante a grande tribulação, se convertem e eles serão os responsáveis pela pregação do Evangelho nesse momento.